Música Senhoras e senhores, muito bem vindos ao Smackdown Live e esta noite as surpresas na Road to Wrestlemania continuam depois de Rayman Sirio ter derrotado a semana passada o vencedor do 13-man Royal Rumble Match AJ Styles lutou esta noite contra Finn Balor e no Main Event não podem perder o último combate de preparação 1x1 para o Elimination Chamber Match Feminino, Sasha Banks contra Paige aqui no Smackdown Live e a ação aqui no Smackdown Live vai começar com a divisão de equipas feminina, as novas campeãs Asuka e Kairi Zayn irão defender os seus títulos contra a equipa que está cada vez mais dividida do lado do Monday Night Raw Becky Lynch e Ronda Rousey num último rematch possivelmente no Elimination Chamber Pay Per View que acontece a uma semana do próximo domingo dia 8 de Fevereiro aqui no canal dos WF Games mas para já Asuka e Kairi Zayn continuam a dominar todas as equipas que se põem à sua frente aqui no Smackdown e uma delas foi a equipa das Iconics esta noite no entanto Asuka luta 1x1 contra Peyton Royce das Iconics também e com uma vitória rápida vai conseguir fazer o Tap Out Royce com o perigoso Asuka Lock por isso as campeãs continuam bem dominantes e agora passamos da divisão de equipas feminina para a divisão de equipas masculina aqui no Monday Night Raw Sheamus, Cesaro e Drew McIntyre o campeão intercontinental têm vindo a ter problemas com os Usos nós sabemos que no Elimination Chamber uma semana do próximo domingo então aqui no canal dos WF Games dia 8 de Fevereiro eles irão ter, de Janeiro perdão, eles irão ter a sua oportunidade pelos títulos de equipas do Smackdown contra os Usos depois de terem feito um pinto sobre eles algumas semanas atrás esta noite preparam-se para esse combate a lutar contra os Hype Bros, Zack Ryder e Mojo Rowley vai ser uma vitória fácil para Sheamus e Cesaro com o Bro Kick de Sheamus depois do Cesaro Swing e depois do combate enquanto Sheamus e Cesaro celebram do meio do público vem a Bloodline, os Usos e então Roman Reigns para atacar McIntyre, Sheamus e Cesaro pelas costas e vai ser um grande brawl que vai começar entre os seis homens que até precisa de vários seguranças a serem enviados aqui para o ring para os separar incluindo o nosso general manager do Smackdown, Shane McMahon, também ele que vem aqui tentar ver as coisas mais de perto e tentar controlar os ânimos porque esta rivalidade está-se a tornar realmente bastante pessoal e os fãs sem dúvida a tirarem pelos equipos de Sheamus, Cesaro e Drew McIntyre que estão a tornar-se sem dúvida uns favoritos dos fãs nos últimos meses sobretudo depois dos problemas com os Undersputed Era e agora contra alguém que eu acho que ainda é mais odiado que os Undersputed Era que é a Bloodline Passamos depois para um combate entre Seth Rollins e Elias vai ser um combate competitivo mas que vai acabar com Seth Rollins a entregar o Stomp a Elias e no fim do combate mais uma vez Seth Rollins a virar-se para as câmaras e a dizer John Cena nós temos unfinished business do Royal Rumble e eu não me esqueço que me eliminaste e aqui está aqui mais uma vítima no meu caminho e por isso Seth Rollins aqui a mudar um pouco de atitude eu diria a tornar-se cada vez mais agressivo e um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados de ver Rollins que passou de um dos mais odiados para um dos favoritos dos fãs e agora talvez a tornar-se um dos mais odiados outra vez, não sei os fãs ainda fazem cheer por ele certamente que fizeram neste combate contra Elias mas estes comentários a John Cena que realmente o eliminou no 30-man Royal Rumble Match estão a se tornar cada vez mais pessoais e eu não tenho dúvida que Cena em breve responda a Rollins quem sabe talvez um rematch no horizonte entre os dois e a Wrestlemania está a se aproximar por isso quem sabe o palco perfeito para isso acontecer quem por outro lado está cada vez mais longe de ter um lugar na Wrestlemania é um homem que até agora sempre teve um lugar na Wrestlemania Shinsuke Nakamura que nesta temporada tornou-se novamente campeão campeão intercontinental no SummerSlam mas que desde então, desde o outono tem tido alguns problemas em manter-se à tona aqui no SmackDown as coisas não lhe correram muito bem no Royal Rumble Match também e por isso Nakamura tem que usar todos os combates aqui na Rolls Wrestlemania para manter-se então à tona como eu disse e esta noite começa com uma vitória contra a Apollo Crews apesar de ter sido arrancada a ferros porque Crews estava bastante bem mas o Kinshasa de Nakamura termina as coisas esta noite para Crews e o ex-campeão da WWE e ex-campeão intercontinental aqui a mostrar os seus dentes na Rolls Wrestlemania vamos agora então para o primeiro combate a ser exibido esta noite senhoras e senhores Ray Mysterio que a semana passada chocou o mundo ao derrotar o vencedor do 30-man Royal Rumble Match que está com todo o momento do mundo AJ Styles luta esta noite contra o seu irmão dos da club Finn Balor que se está a preparar então para o seu combate contra Bray Wyatt The Fiend esta nova personagem diabólica de Bray Wyatt no Elimination Chamber Pay-Per-View a uma semana do próximo domingo dia 8 de janeiro não perder aqui no canal Jorilef Games pelo título da WWE Mysterio e Finn Balor é já a seguir no SmackDown e aí está ele senhores e senhores Ray Mysterio o homem do momento eu diria ou um dos homens do momento esta vitória sobre AJ Styles o vencedor do 30-man Royal Rumble Match nesta altura do Road to Wrestlemania pode significar ainda que Mysterio talvez consiga encontrar um lugar na Wrestlemania talvez um lugar de destaque até não podemos deitar muitos foguetes antes da festa porque não sabemos se McMahon vai eleger a lenda viva para ir à Wrestlemania este ano ou não porque os lugares são limitados sem dúvida mas se tiver uma vitória estreita contra Balor que neste momento ainda é o pretendente número 1 ao título da WWE então eu diria que Mysterio pode ter mesmo garantido que furou o seu bilhete para a Wrestlemania mas não é um desafio fácil porque este homem está extra motivado senhoras e senhores o rei demónio Finn Balor que disse que queria enfrentar The Fiend depois de o main event do Royal Rumble pay-per-view não ter acabado de forma decisiva com o demónio de Balor a voltar para atacar Bray Wyatt e Bray Wyatt a trazer a sua nova persona The Fiend uma força dominantíssima ele quer agora que as coisas acabem de uma vez por todas entre os dois no Elimination Chamber pay-per-view para tudo ficar decidido para a Wrestlemania Finn Balor adoraria ir à Wrestlemania como campeão da WWE não tenho dúvida nenhuma a única questão é que depois teria um combate contra o seu irmão dos da club AJ Styles não tenho dúvida que seria um combate amistoso entre os dois e seria um dream match sem dúvida digno de Wrestlemania um combate que os fãs aguardam há muito tempo desde que os dois homens estão na WWE nunca aconteceu aqui no Universe Mode History até porque durante duas temporadas eles estiveram em shows diferentes Balor no Raw AJ Styles no SmackDown mas agora os dois no SmackDown poderia ser uma maneira de terminar a temporada com a cereja no topo do bolo mas para isso para isso acontecer Balor tem que acabar com o demónio que é The Fiend e isso não será tarefa fácil mas esta vez é o homem Balor e não o demónio que enfrenta The Fiend e é pela escolha do próprio Finn Balor no Elimination Chamber aqui vamos nós então Mysterio e Balor combate promissor aqui no SmackDown Live e Balor não vai perder tempo vai atacar já Mysterio e já a seguir no main event não podem perder também é outro combate épico duas mulheres que têm sido rivais ao longo da última temporada e cuja história já remonta aos tempos do NXT quando Sasha Banks era membro das Fatal das 4 Horse Women e Paige a trouxe para o main roster juntamente com Becky Lynch Charlotte Flair e Bayley portanto Paige e Banks esta noite com preparação para o Elimination Chamber match feminino que será o main event do pay-per-view para determinar quem é a mulher a enfrentar a campeã feminina do SmackDown na Wrestlemania elas também são 3 que podem ainda ser campeãs Mickie James defende contra Charlotte Flair e contra Naomi num novo triple threat no Elimination Chamber no pay-per-view atenção o Mysterio ali com o bridging ali um pontapé no joelho de de Baller um low dropkick snap suplex oh mas não é só um são dois e ainda vamos para os três talvez os três amigos para prestar homenagem ao seu irmão também Eddie Guerrero e falecido e Baller no entanto vai recuperar facilmente com o Sling Blade Baller ali a bloquear Mysterio em Ziggory que Komen na venta esta noite aqui no Smackdown Live e Baller ali a preparar bem o peito de Mysterio para o eventual coup de de grass se encontrar contra é Baller a recuperar planta Mysterio trabalha agora aqui no pescoço de Mysterio Baller céu aqui uma power bomb para o Pin não chega sequer ao dois Baller e isto tem que ser frustrante para o ex campeão da WWE e ex campeão universal também Finn Baller campeão mundial já por três vezes na sua carreira entrega as cordas e agora pode ser o momento decisivo 6-1-9 e agora Baller e Mysterio ali a trocarem alguns olhares bem também não nos esquecemos que Mysterio teve alguma vantagem depois de The Fiend ter regressado aqui ao SmackDown para atacar AJ Styles violentamente com aquele Claw o que sem dúvida deixou o Styles algo machucado na noite passada a ser aqui a mostrar o seu lado técnico também atenção a ser quase que roubava a Kiyoma a Kiyoma a Kiyoma com este roll-up Mysterio ali a celebrar com os fãs os fãs estão um pouco divididos esta noite eu diria atenção wow powerbomb do lado de cima para o ringside Mysterio fez isto a Styles a semana passada agora este atravessa um bocadinho mais pessoal entre os dois homens 4 5 6 7 balor planta Mysterio novamente ali um brain buster atenção balor vai lá acima isto pode ser decisivo agora e atenção que o de grass no peito de Mysterio e pode ser a vitória para balor 1 2 3 e Finn Balor a acabar com o momentum de Mysterio do nada e com isto arranca aqui uma importantíssima vitória na Road to Wrestlemania e mais importante ainda apenas a pouco mais de uma semana do seu reencontro com o The Fiend no Elimination Chamber mas atenção The Fiend está aqui de volta outra vez mais vai correr para dentro do ring The Fiend está aqui no Smackdown e The Fiend atacar Balor e a deixar uma mensagem ao Rei de Mónio e dizer eu ainda estou por aqui a sufocá-la esta noite o árbitro a tentar a tentar deixar a tentar separar The Fiend de Balor Balor ali a fazer tap out e o The Fiend a deixar uma mensagem simples a Balor no Elimination Chamber não há misericórdia e que violentamente a aparecer aqui no Smackdown e atenção o árbitro ali a pedir reforços mas Balor a recuperar os fãs os fãs os fãs todos contentes sem dúvida a verem a recuperação de Balor mas Wyatt a querer separação os Bues são bem audíveis e senhoras e senhores isto é o que nos espera no Elimination Chamber Balor novamente a tentar recuperar o título da WWE The Bray Wyatt The Fiend bem e não há dúvida que foi um extraordinário combate entre Finn Balor e Ray Mysterio e este regresso do The Fiend aqui ao Smackdown uma vez mais para deixar uma mensagem sem dúvida que deixou-nos todos com o sangue a borbulhar para o Elimination Chamber mas agora está na altura do nosso Main Event e o nosso Main Event é um combate entre duas rivais históricas de um lado Sasha Banks do outro Paige desta vez a prepararem-se para um combate entre as duas também e quatro outras mulheres Bayley Bianca Valer Carmela e Zelina Vega todas as seis se encontram dentro do Elimination Chamber match no Main Event do Pay Per View para terminar quem é a próxima mulher a desfrontar pelo título do Smackdown na Wrestlemania Banks e Paige é já a seguir no Main Event do Smackdown Live e obviamente que é boss time no Smackdown mas Banks não vem sozinha vem com o seu apoio costumeiro as Team Bad de Tamina e Naomi ex-campeãs de equipas Naomi que também se prepara para a sua oportunidade de recuperar o título feminino do Smackdown no Elimination Chamber onde irá participar num Triple Threat juntamente com Mickie James e Charlotte Flair esta noite no entanto aqui a apoiar a líder da Team Bad Sasha Banks neste combate clássico contra Paige e Paige também não virá sozinha esta noite bem acompanhada das suas irmãs das Absolution Mandy Rose e Sonia Deville e Paige adoraria ir à Wrestlemania uma vez mais e uma vez mais competir pelo título que teve quatro vezes e pelo título que ajudou a construir com a sua luta pela revolução feminina e desta vez lutar mesmo pelo título mundial porque na última vez que vimos na Wrestlemania a lutar pelo título foi há quase dois anos na Wrestlemania em Orlando na primeira noite contra Nikki Bella na altura era pelo título das Divas que Paige retransformou no título feminino do Smackdown no Smackdown a seguir à Wrestlemania e agora aqui vamos aos Banks e Paige como eu disse muito estorela entre as duas Banks membro das Four Horse Women equipa que revolucionou o wrestling feminino no NXT e que Paige e que Paige sempre apoiou sobretudo no main roster quando as trouxe em 2015 para cá e desde que Paige regressou há duas temporadas atrás daquela lesão que ameaçou a sua carreira Paige sem dúvida que teve problemas com Banks também até no tempo em que estavam as duas em marcas diferentes logo no Money in the Bank no primeiro Money in the Bank feminino sempre aqui no Universe Mode History nunca nos esquecemos que Paige arriscou tudo com um Super Rampage de cima de um escadote em Sasha Banks e desde então as duas não se podem ver à frente na temporada passada tiveram vários problemas numa rivalidade entre a Zab Solution e a Team Bad também e aqui estamos nós outra vez agora com muito em jogo momentum para o Elimination Chamber Match no main event do Pay Per View no primeiro Pay Per View da Road to WrestleMania depois teremos em Fevereiro também o Fastlane e depois em Março então a WrestleMania para terminar mais uma temporada aqui no canal Jailife Games no 2K antes de começarmos no 2K22 a quarta temporada que está então já renovada já muita gente se perguntou também se por acaso Naomi ganha o título no Elimination Chamber e Banks ganha o Elimination Chamber Match então duas membros do Team Bad podem vir a colidir na WrestleMania o que seria sem dúvida algo muito interessante digamos assim uma rivalidade saudável e amistosa entre as duas membros da mesma equipa ou poderia também ser o fim da Team Bad o que muitas agradeceriam aqui no Smackdown por todo o domínio e toda a perturbação que tem causado ao longo de quase duas temporadas Banks já não sabe o que é ser campeão desde há muito tempo desde a WrestleMania em Orlando foi a última vez que foi campeã feminina do Raw e Paige não sabe o que é ser campeã desde o Money in the Bank 2021 portanto duas mulheres que não são campeãs há muito tempo que foi campeãs ir ser campeãs e R sla Banks a dominar agora Bayley, Bianca Belair, Zalina Vega, Carmela sem dúvida olhar para este combate bem de perto também aulas envolvidas no Elimination Chamber Match e curiosamente de todas estas mulheres que vão participar no Elimination Chamber Match a única que tem experiência no mesmo é Paige que lutou no Elimination Chamber Match há duas temporadas atrás também aqui quando era o pay-per-view exclusivo do SmackDown e onde nessa noite aliás perdeu o título para Nikki Bella o que depois acabou de fomentar o combate entre as duas na Wrestlemania em Orlando atenção agora Banks aqui com um perigoso boss neckbreaker e vai procurar aqui o pin um, dois, não mas foi por pouco que combate, que main event aqui neste retomar de uma antiga rivalidade aqui no SmackDown atenção agora Banks Oh não Did it see no apron a parte mais dura do ring os fãs com chants de This is Awesome sem dúvida nenhuma eu não poderia concordar mais Banks agora a tirar Paige ali contra a barricada a direita em Paige a vantagem vai agora em 4 Banks volta aí para dentro do ring e atenção agora está na altura de algum Paige Turner e vai procurar o pin um, dois, não Banks resiste e Paige frustrada com razão que combate senhoras e senhores que extraordinário combate como sempre Paige agora vai procurar talvez o Rampage é bem o Rampage depois de um Paige Turner não sei se não será um pouco demais para Banks e atenção Rampage um, dois, três e Paige com a vitória esta noite Mandy Rose e Sony DaVille das Absolution a celebrar Tamina e Naomi da Team Bad a deitar as mãos à cabeça e aqui está Paige esta noite vence o combate e ganha momentum para o Elimination Chamber e atenção Paige aqui a querer algum respeito da sua rival Sasha Banks e vai conseguir curiosamente Sasha Banks aqui a levantar o braço de Paige algo muito estranho eu diria mas talvez um sinal de que esta rivalidade realmente já está a tornar talvez em algo de respeito nesta altura e Paige a ganhar momentum será que isto quer dizer que Paige poderá ir à WrestleMania lutar pelo título feminino do SmackDown só o Elimination Chamber Match o irá determinar senhoras e senhores foi tudo esta noite no SmackDown não se esqueçam de acompanhar o Raw a segunda do SmackDown as sextas e todas as outras sextas estão no canal neste momento até à próxima